Você vai assistir a seguir, na TV Cidade Manaus, mais uma produção independente. O conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, produtores e apresentadores. E aí, gente! Hoje vamos mostrar pra vocês um pouquinho de arrocha, de sertanejo, nessa noite animada. Bora lá, curtir? Agora que a chuva morrer, vem fazer erradia, isso todo mundo quer, na frase do dia eu quero. Como é que tá aqui no satanejo? Muito legal, muito bom. Acabou de chegar, né? Oi? Acabou de chegar. Tem uma meia horinha que eu cheguei. Então bora dançar um pouquinho pra suar. Oi? Dançar um pouquinho pra suar. Isso, dançar muito. Qual o seu nome? Piracicaba. Aí tá com o pessoal dos amigos e tal. Estou a passeio? Passeio, passeio a trabalho também. Os dois ao mesmo tempo, é? E aí, tá gostando de Manaus? Opa, muito bom, muito bom. É muito quente? Muito quente. Mas é um calor que não é tão ruim assim, né? É verdade. É o calor das pessoas, principalmente das mulheres. Manaus é o povo que acolhe, né? Muito bom, muito bom. Obrigada, viu? Bom trabalho e boa festa. Qual o nome? Mara. E aí, Mara, como é que tá essa noite agitada? Tá muito boa. Suando, né? Oi, a gente precisa estar lá de novo. E aí, como é que tá toda produzida nessa noite? Ai, tô amando. Matando a saudade. Fazia tempo que não vinha aqui. Sai da rotina, né? Tá com quem por aqui? Meus amigos. Ai, legal. Oi? Oi. Sempre vêm aqui vocês? De vez em quando. Dançar um pouquinho de satanejo? Sim. E o amigo fica rindo ali, por quê? Oi? Qual o seu nome? Henrique. E aí, tá bom? Tá. Acabamos de chegar. Acabamos de chegar, a gente tá gostando da festa, tá vendo como é que tá? Eu sou a Ana, já dancei ali pra frente e tal, mas tá bom. Bora pra lá pra dançar, viu? Obrigada, boa noite. Programa na festa, TV, que cobre os eventos, os melhores eventos e entrevista as pessoas mais badaladas. É você que é badalado? Amo balada, sou o mais badalado de Manaus. Da equipe toda, você que badala mais? Geralmente. Qual é o nome do badalado? Badalados.com Ah, é? Eu vou te adicionar no WhatsApp, então, que hoje é a balada. Tu me chama, tu que sabe a agenda dos eventos todos, né? Com certeza. Lindos. Tá certo, obrigada. Ótimo. Dá um tchauzinho pra TV. Dá um tchauzinho. Esse casal aqui... Minha amiga, que é da balada, e que eu só vejo assim, cara. Ou tá em festa, porque ela não me chama, sabe? Ela não me chama. Que mentira! Eu chamo pra sair pra vários lugares, todo dia. Eu não posso. Aí eu vou pro lugar. Aí eu tenho outras amigas. Aí eu chego aqui. Mentira! Gente, que legal encontrar a Ju. Nós somos amigas o quê? Há uns 10 anos, né, mano? 10 anos. A gente fez muito. Muita história pra contar. Amo demais ela. Que bom saber. Tá bem contigo? Tudo bem, tudo ótimo. Ela vive em suas amizades. Toda vez que eu encontro a Ju, Sarah, uma amiga nova, gente. Pelo amor de Deus. Acho que de amiga em comum, eu e tu, a gente tem uns... Tem uns 300. Bem uns 300 amigos, com certeza. Ai, que legal. Que bom saber. Me te cuida e me chama. Com certeza. Espero que você vá, né? É bom. E vou te socar na festa agora. E aí, agora sim, agora vai. Cobertura. Obrigada, amor. E como é que tá a noite? Tá boa? Tá ótimo. Tá maravilhosa. Vem por aqui? Não, não. Primeira vez. Primeira vez? E aí, tá bom, né? Adorei. Ótimo. Vou voltar mais vezes. Tá suado aqui dançar. Adoro. Boa festa pra vocês. Tchau, tchau. Obrigado, moça. E aí, tá bom. Tá com quem por aqui? Meu esposo, meu cunhado, minha cunhada. Eita, família inteira veio curtir. Isso. Sertanejo. Trançou o Rory já? Já sim. E o maridão? Tá bom? Tá bom. Tem que ir lá pro meio pra dançar com a mulher. Com certeza, a gente já foi, hein? Então beleza, obrigada. Boa festa. Oi, 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 oi. É o trio Parada Dura, hein? Não, é isso mesmo. Tá só aprontando. Eu não sei se você morou aqui. Bem, eu tô na preparada pra dançar o Rory. Do céu. E a amigona que tá sentada aqui, ó. Quem é? Eu tô brincando. Que bom, amiga. E você? Ela tá animada. Passou pra vocês não a animação dela? Passou. Passou. Mas tem que ser assim, tem que ser... Tem que estravassar. É verdade? É. Boa festa pra vocês. Essa ruiva tá botando pra quebrar aqui no Sertanejo, né? É. Já dançou muito? Não sei. Sempre vem por aqui? Sempre. Tá com quem aqui? Com minha família. Com a família, com os amigos. É. Saí um pouco da rotina. Tá aí. Como é seu nome? Marília. Eu gosto é assim, ó. De mulher que é rotada. Tudo bom, meu bem? Tudo bem, querida. E aí, dançando muito? Muito horror. Tá sozinha? Tá namorando? Como tá enrolada? Enrolada. Mas vem hoje com alguém ou tá solteira? Com os amigos. Ah, tá. E aí tá só limpando a vista, aproveitando a noite. Dá uma olhadinha básica. Normal, tem que ser, né? Tem que olhar. Tá certo. Aproveita. Tem que aproveitar, né? Boa noite. Boa noite. E aí, tá dançando bastante? Não, tô com o bastante. Não tem hora pra acabar? Não, é que não. Não tem hora agora? Cheguei agora, hein. Ah, é? Porque não tá suado, não tem que suar. É, tem que aproveitar, né? Vai lá pro meio da pista e bota quente. Tá solteiro, tá sozinho? Tô solteiro. Ah, então não bota a mulher na frente. Pega uma lá e faça a presença. Pode deixar. Obrigada, boa fé. Obrigado. Tudo bom com você? Muito. Como é que tá a noite aqui? Ótima. Tá curtindo bastante? Muito. Dançando? Divertido. Já tinham vindo aqui, já? Já? Muito. Ah, então sempre tá marcando pra sempre. Sempre. Não tem hora pra sair, não? Não. Não tem hora. Qual o nome? Henrique. E a? Sônia. Tá com os amigos, curtindo? Muito. E aí, sempre vem por aqui? Não, não. Primeira vez. Primeira vez mais ali de Manaus? Sou. Tu sai de casa quase? Sai bastante, mas é a primeira vez que eu venho pra cá. Ah, e aí, como é que tá achando da noite? Muito legal, muito bom. Qual o seu nome? Mulher. Mulher. E o amigo que tá com vergonha? Tá, chega com ele que ele tá morrendo de vergonha. Oiêêêêêêê. Oi, oi, boa noite. Tem que participar junto com o amigo da entrevista. Você é que trouxe ele pra cá, é? Não, foi ele que me trouxe. Ele foi lá com a primeira vez dele? É, a nossa, tava ali. Ah, a primeira vez dos dois. Beleza. Ah tá, obrigada. Boa noite. Boa noite. Qual o seu nome? Eridal. E aí, dançou muito hoje já? Eu cheguei aqui agora. Ah, chegou agora? Então vai dançar ainda. Vou dançar. Tem que ir lá pro meio pra dançar, pra lá. Pega a mulherada e leva pra lá Casal aproveitando Saindo da rotina Com certeza Aproveitar a mulher Dando uma rotina Relaxada Sertanejo é bom demais Oi Achei a noiva e o noivo da festa Já casaram? Já, nós vamos hoje Deu tudo certo, ninguém atrapalhou não? Não, não Agora toda lua Vamos pra lua de mel Daqui a pouco saindo o rancho, com certeza Vamos pra lua de mel Partiu o que? Las Vegas, é? Com certeza Tem que sonhar, né? Estou comemorando alguma coisa? Oi? Estou comemorando alguma coisa? Noivado Nós noivamos hoje realmente com a quadrilha do rancho Oi Qual o seu nome? Eliane Eliane e o... Edmar Olha que legal, na festa participando de noivado Felicidade, na saúde Na tristeza e na doença Na saúde e na alegria Com certeza Amém É isso aí, gente É a Ana Pesta casando as pessoas Cada um é melhor do que está curtindo o Sertanejo, né? Verdade Chama o Sertanejo a família, né? Chama os amigos pra participar? Sim Tá com amigos aqui? Tô pedindo a Norte Cal Pessoal, muita gente Obrigada Obrigada Aproveitem Obrigado Tudo bom? Tudo bem, tudo ótimo Como é que tá a noite? Tá ótimo, tá ótimo Eu não posso saber porque eu tô dirigindo Eu tô com um ano e quatro meses aqui em Manaus Mas sempre eu venho por aqui Ah, de onde é que você é? Eu sou mineiro Ah, de Minas Gerais Minas Gerais Já ele tinha foto ontem Ah, vem aqui em Manaus, vem sempre, vem aqui no local Eu só venho aqui, no Sertanejo De Minas Gerais pra Manaus, dá um abraço Oi Oi Boa noite Boa noite Como é que tá essa noite aí com os amigos? Aniversário deles Aniversário? Qual o nome do aniversariante? Elton Elton Aí foi surpresa chamar todo mundo? Foi Aê Anima, anima, anima Cadê a turma? Cadê a turma? Aniversariante aqui, aproveitou pra chamar as amigas, pra curtir Tá sempre bom, viu? Precisa de ir a um bom local, um bom acompanhado das melhores pessoas O ambiente aqui é muito bom também O cantor é ótimo Não pode passar em branco o aniversário Com certeza Feliz aniversário, muita saúde, muito sucesso e muitas noites do Sertanejo Muito obrigado E fica a pedida, o cantor é ótimo, o local é ótimo Esse casal tá curtindo? Com certeza Aproveitou pra trazer a namorada Com certeza Só fazer a esposa Sair da rotina Com certeza Tá dançado já? Tá dançado Muito bom já Tá dançado, né? Tá dançado É bom sair com o maridão, sábado à noite? Com certeza, gente É a melhor coisa Eu tô aqui com a Rebeca E aí, Rebeca? Bonitíssima aqui no Sertanejo? Demais Já dançou bastante? Já Já A gente tá descansando agora E a Célia, tudo bom, Célia? Tudo bom Como é que tá a noite? Tá ótimo Eu curti com os amigos? Sim, sim Sempre, sempre, sempre no Sertanejo? Sempre Tá dançado também, horrores? Também Ainda não vai descansar Isso Obrigada, bem-venida Aproveito Dá um tchauzinho Aê Eu tô aqui com o queridíssimo Breno Que anima todas as noites aí na nossa cidade E hoje tá aqui com a gente Que coincidência E aí, Breno Conta um pouquinho da sua trajetória Da sua vida como cantor Ó, a gente tá correndo pra todas as casas sertanejas aí Fazendo os trabalhos sociais também que a gente faz A gente divide, né? A semana toda é correria nisso aí A gente trabalha com música Trabalha com ações sociais E tenta conciliar as coisas, né? Então a gente tem corrido todas as casas sertanejas Fazendo show Na maior das casas aqui em Manaus Há quanto tempo já, Breno, nessa correria de cantar? Só 20 anos, só Nossa, sempre em Manaus? Não, não, não Eu sou de São Paulo, né? Aqui em Manaus eu tô há 8 anos Ah, e cantava lá e depois? Cantei em vários lugares Já morei em vários lugares de Manaus, do Brasil Santa Catarina, Brumenau, Belém, enfim E agora chegou em Manaus e ficou? Vai ficar? Não, eu tô aqui, já morei aqui Vou ter um filho agora em setembro Tô bem Você papai? Com certeza Sai do sexo já? Menino, Gustavo Olha, então Gustavo vai vir, vai cantar também? Oi? Gustavo vai cantar também? É, se ele quiser, com certeza vou dar maior apoio Com certeza Obrigada, Breno Parabéns pelo ótimo trabalho aí Muito sucesso Obrigado a todos Eu que agradeço Obrigado pelo carinho Tchau Vai, então Vai, então Vai, então E eu queimava E eu há de piola Ves que a gente se não vai Pais, amor É o que eu quero Vai, nós E queimava Gente, já tô rouca Mas o que importa é que foi diversão Foi alegria Isso tudo pra vocês Espero que tenham gostado E vamos ficar por aqui Um beijo Mais um espaço para você interagir Vestir-se bem Andar na moda Toda mulher merece Venha ser uma revendedora de sucesso E ganhe uma renda extra Nas lojas Vitória Viana Agora com duas lojas no centro Rua Rui Barbosa E Saldanha Marinho O Amazonas é destaque na educação em todo o Brasil O IDEB avaliou que somente dois estados Atingiram a meta do ensino médio E o Amazonas foi o único da região norte Que superou as metas projetadas para 2015 A meta era de 3,1 E o índice alcançado foi de nota 3,5 Esse resultado é fruto da dedicação de professores e gestores Que trabalham para garantir uma educação de qualidade para todos Com o trabalho do governo A educação escreve uma nova história Governo do Amazonas Governo das Pessoas